Flor, amorosa, compassiva, sensitiva, vem, por quê? Ah, é uma rosa, orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa Mas olha, a rosa tem prazer em ser beijada, é flor, é flor Ai, dei-te um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor Em uma taça perfumada de coral, um beijo dá, não vejo mal É um sinal de que por ti me apaixonei, não vejo sonhos com que te beijei Se tu quiseres estipar dos lábios meus, um beijo teu, tira-o por Deus Vê se me arranca esse odor de recetar, sangra minha boca, por favor, vem cá Flor, amorosa, compassiva, sensitiva, vem, por quê? Ah, é uma rosa, orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa Mas olha, a rosa tem prazer em ser beijada, é flor, é flor Ai, dei-te um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor Não, não deves mais fazer questão, já pedi, queres, mas toma um coração Ai, tem todos meus relais, perdão, xinga ou não, xinga ou não Olha que eu estou ajoelhada, te beijar é te pular os pés Sobre os teus, sobre os teus olhos são tuas Se tu não me quiseres perdoar Beijo algum e mais ninguém foi de dar Se ontem beijavas um jasmin do teu jardim Amigo, amigo Oh, por que juras mil torturas, mil atruras Por que juras meu coração delita algum por te beijar Não vê, não vê Oh, por um beijo, um grazejo, tanto beijo Mas por que? Mas por que?